E aí Lira, chegou a hora da onça beber água, né? Como é que está se preparando o Ferrão? Você está confiante? Primeira vitória, time jovem, vai começar a produzir agora, Lira? Eu acho que a gente conseguiu se recuperar, né? Perdemos em calo, não jogamos bem. Melhoramos contra o Quixadá, mas a gente sabe que precisa melhorar muito, né? Porque tivemos chance para liquidar o jogo, não liquidamos. Depois a gente quase que perde a partida, o Quixadá teve uma chance para fazer o terceiro gol. Então a gente precisa estar muito atento e procurar melhorar a cada dia e a cada jogo que passa. Ô Lira, o time levou alguns gols aí. Você pretende apertar essa marcação? Porque o Ceará está com um ataque muito positivo, né? Sem dúvida que a gente está com essa preocupação. Nós fizemos dois jogos, tomamos cinco gols, quer dizer, significa que a gente precisa acertar a parte defensiva. Por enquanto eu estou conversando, eu acho que tem que ser assim, a gente tem que procurar conversar e fazer os treinamentos de bolas altas na nossa área, nos treinamentos. Mas já avisei para o Paulo, para o Menezes, para eles serem mais firmes, são jogadores jovens. Mas tem que procurar sim pôr ali atrás para que a gente não possa estar tomando esses gols que nós estamos tomando. Você cogita um 3-5-2 aí ou não quer mudar? Não, não, não vou mexer no time. O time vai ser o mesmo que começou jogando contra o Kishadar. E como é que está, então, o entrosamento desse grupo, Lira? A primeira vitória já mostra que muita coisa melhorou, não? Não, a gente vai melhorando. Você fazer um time não é fácil, né? Ainda mais nessas circunstâncias que nós fazemos time aqui. São jogadores jovens, alguns até nunca bem disputaram um campeonato mais forte. Então a gente está procurando e dando personalidade ao time, dando moral aos jogadores e montando a equipe, né? E a tendência é que vai melhorando de treino para treino, de jogo para jogo. É isso que nós estamos fazendo. Você concentra quando? Concentro amanhã pela manhã, no hotel Amuarama, depois do treinamento. E o recado qual é, Lira? Você que é experiente, clássico, tem muito menino aí que pode ficar com receio e tal? Não, é jogar, né? Como nós jogamos com a queixa dá. Olhar para frente, procurando colocar o nosso jogo, né? E ter personalidade, ter personalidade para jogar, para conseguir vencer. Ô, Léo, Jaime, você como artilheiro do campeonato, três gols aí, vem um clássico. Você não é de prometer gol, não, né? Não, não, não. Como é que está? Muito empenho para se reencontrar aqui no Ferrão? É, né? Graças a Deus, voltei no Ferrão. É isso aí. Agora é respeitar a equipe do Ceará, a grande equipe, para ir para um clássico. Sei que ele é o favorito, nós temos que respeitar, mas com o intuito de sair com resultado positivo, que é a vitória. Você acha que marcando esses três gols aí, agora deu para desencantar? Porque vinha no Fortaleza, estava sem chance, sem oportunidade, né? Acho que é assim, né? Tem que agradecer primeiro a Deus, e segundo meus companheiros que deram a condição de fazer o gol. Agora é trabalhar no dia a dia para buscar mais objetivos. Ô Wilson, como é que está? Você é o jogador mais experiente do grupo aí, chegando ao clássico. Que recado você passa para a meninada aí? A gente tem que passar o objetivo de sempre dedicação, raça e força, né? Contra as equipes, especialmente as equipes grandes, que são tratadas como uma equipe grande, mas a gente também é grande também. A gente, na medida do possível, vai dificultar as coisas para a equipe Ceará. Você é maranhense, Wilson? Eu sou natural de Campinas, São Paulo. Ah, beleza. E rodou muito no futebol? Eu rodei bastante, rodei para várias equipes de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste também, jogando Botafogo da Paraíba, saí para fora do Brasil, Europa, Álcea. E tem rodado bastante no futebol brasileiro aí. 36, 17? 38 anos. 38? 38 anos. Mas ainda aquele pique se dedica. Aquele pique, graças a Deus, a gente tem bastante energia para gastar ainda. Você se dedica bastante? Sim, bastante. A gente tem que se dedicar, senão não tem jeito. A gente não pode ficar no futebol roubando. A gente tem que se dedicar bastante para mostrar que tem condição de jogar futebol ainda. Você joga de volante, de zagueira? Médio de volante e zagueira. Como é que foi essa sua... Foi a estreia, né? Foi a estreia em Richadar. Foi o time que ganhou. A graças a Deus foi uma boa, né? A sua presença. A gente fica feliz por ter conseguido a nossa vitória. Tivemos bastante erros ainda, mas vamos consertar amanhã com o professor Lira para chegar com o Ceará. Lá não tem esse e quem sabe você ganhou a vitória. Então, no Nordeste você já jogou no... Voltafogo da Paraíba. Voltafogo da Paraíba. Primeira vez que vem a Fortaleza, né? Vai jogar a primeira vez no Castelão ou já jogou com o Contra? Não, a primeira vez que eu vou jogar no Castelão. Primeira vez. E que tal? A grama já sentiu lá? Não, não. A grama é alta, mas a gente não vai ter dificuldade não, porque o campo vai ser igual para todos. São 22 jogadores, a grama vai ser igual. Então, a gente tem que mostrar uma indicação raça e dificultar as coisas para a equipe Ceará. Como é o estilo de jogo do Wilson? É a pegada, é a saída. É a pegada, é bastante imarcação e quando tiver a tranquilidade para sair jogando, a gente sai jogando também. Perfeito. Sempre foi jogador ou chegou em algum momento a mudar de profissão? Não, teve um momento que eu parei, eu quebrei, eu tive uma fratura aos 21 anos. Primeiro contrato funcional meu com a Ponte Preta e Campinas. Eu fraturei o tornozelo e parei de jogar dois anos de futebol. E fez uma outra atividade? Foi trabalhar, trabalhar de soldador. Foi mesmo? Foi. Foi com muita honra, né? Com muita honra, graças a Deus. Hoje o som também é só uma zaga para não passar nada. Só uma zaga para não passar nada, é isso aí mesmo. Beleza.